Fala meu querido, minha querida, tudo bem com você? Que bom ter você aqui comigo nesse momento tão pequenininho, mas tão importante. E eu tenho aqui uma perguntinha pra você. De todas as coisas que você adoraria ouvir de alguém todos os dias, ou que você acha importante falar pras pessoas, que lista você faria? Que frases teriam nessa lista? Bem, três frases certamente estariam na minha lista. Uma delas é, claro, I love you. A segunda, I believe in you. Eu acredito em você. E é claro que aproveitar pra falar comigo mesma, I believe in myself. Eu acredito em mim. E a terceira, não menos importante, e também não a última, porque a lista pode ser enorme, é a seguinte, Don't give up on your dreams. Don't give up on your dreams. Não desista dos seus sonhos. Eu separei aqui um vídeo bem legal pra você, pra te encorajar hoje. E deixo nas suas mãos, a responsabilidade de continuar a lista, que você vai ouvir agora. O que diria? A terceira coisa que eu vou dizer mais often. Número 20, Thank you. E não só no Thanksgiving, tudo. Número 19, Excuse me. Número 18, Aqui é um surpresa corndog que eu botei você, porque você é meu amigo. Tem mais corndogs e mais happy pessoas. Isso é uma boa ideia. Corndog for you, corndog for you, corndog for you. Número 17, I'm sorry. Número 16, I forgive you. Número 15, Você pode fazer isso, mas não se diz se é algo que você não pode fazer. Número 14, Número 15, Another thing that we shouldn't say more often. I have barbecue sauce in my shirt too. Before you say something about the barbecue sauce on somebody else's shirt, take a look at the barbecue sauce on your own shirt. Número 13, Please. Número 12, Everything is going to be okay. Número 11, Oh, you got me a corndog too? You shouldn't have, buddy. Número 10, I don't know. I know a lot of people who need to say that. Número 13, My sister. Número 9, You're so awesome, I named my dog after you. Número 13, Oh, wait, wait. That could hurt someone's feelings. I mean boat. I named my boat after you. Número 13, Wait, who even named the boat? You're so awesome, I legally changed my name to yours. Número 13, Wait, that's super creepy. Número 13, Just tell people they're awesome and mean it. Número 8, Hello, person I've never met before. Here's a high five. Número 7, My sports team is not always the best sports team. It takes a big man to say that. Número 6, Nothing. Sometimes that's the best thing you can say. Número 5, That doesn't mean anything, but it's just really funny. Número 4, I disagree with you, but I still like you as a person who is a human being, and I'll treat you like that, because if I didn't, it would make everything bad, and that's what lots of people do, and it's lame. I need a water break, y'all. It's okay to disagree, but it's not okay to be mean. Número 3, Sometimes you just gotta scream. Número 2, Life is tough, but so are you. Número 6, Sometimes we all need to be reminded to keep going. Número 1, Something nice. Anything. If you can't think of anything nice to say, you're not thinking hard enough. So what about you? What do you think people should say more often? Leave a comment below, and let's hear it. Oh, and I've got a bonus one for you. Something that we should say more often? Let's dance. Então, pessoal, é isso aí hoje. A gente se vê por aí falando inglês e crescendo como pessoa. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho